Faziam a diferença, mas Jô não aproveita. Depois do toque de Guilherme Arana, Rodriguinho faz 1 a 0. O Atlético se virava para não tomar mais. Clayson recebe de Jô e Felipe salva de novo o rubro negro do Goiano. Vamos brigar por vaga na Libertadores. A minha ideia é que eu tenho passado para os atletas chegar nas últimas 8, 10 rodadas lá em cima, embolado, para depois a gente medir força, não deixar distanciar. Mas a gente vai brigar sim pela parte de cima.